E aí, fone monecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar mais uma vez sobre e-futbol aqui no canal, tá, rapaziada? Nós vamos falar sobre um assunto que é muito questionado por todo mundo que fizeram esse questionamento pra mim, principalmente depois daquele vídeo que eu trouxe falando sobre os times e ligas que iriam chegar no e-futbol e quando isso iria acontecer. E muitas pessoas perguntaram, bom, moleque, aproveita e já fala sobre as ligas e os... As ligas e os times não, pô, que eu já falei sobre a Master League e o Rumo a Estrelato, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu deixei de fazer esse vídeo, tá, rapaziada? Mas lembrando, antes do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, tá, galera? Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a UFL e futebol, FIFA. Você vai conferir todas as informações aqui no canal e lembrando também, rapaziada, que esse vídeo é um patrocínio da OneFoot, mas se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo tempo, mano. Aproveita que tá aqui no primeiro link na descrição e faça já o download. Lá você pode ficar por dentro de todas as notícias do Mundo da Bola, você pode saber tudo sobre o mercado de transferência, sobre quem vem, quem sai do time do coração, saber também sobre tudo dos campeonatos estaduais que estão se iniciando nessa nova temporada que se inicia no futebol brasileiro e também sobre o futebol europeu, sobre o futebol da Ásia e tudo também sobre o Mundial de Clubes que tá próximo, tá, rapaziada? Vocês podem ver lance e lance de qualquer partida do mundo e também acompanhar partidas ao vivo na palma da sua mão e de graça, cara. Se você não tem a OneFoot, baixa aquele primeiro link na descrição, não perde tempo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, rapaziada. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é muito questionado por todo mundo, que pergunta quanto a iFoot, que eu acho que a maior dúvida das pessoas é sobre se o jogo vai melhorar e se teremos Master League e Ruma Estrelato e quando isso vai acontecer, né, rapaziada? Bom, eu deixei várias vezes principalmente porque, como vocês sabem, nós tínhamos uma previsão para isso acontecer, tanto que a Konami já falou, confirmou que isso aconteceria, que teríamos Master League, que teríamos Ruma Estrelato, eles vão falar ainda até o momento oficialmente sobre o que terá ou não, mas se seguir a cronológica, tá ligado? Sim, deve ter Ruma Estrelato. E quanto a Master League, rapaziada, se tudo saísse como planejado e o esperado, a Master League deveria sair por volta de setembro ou outubro desse ano, se tudo saísse como planejado, ou seja, se o jogo caísse nas graças do público, se eles lançassem a versão 1.0 no dia 11 de novembro, lá atrás, tá ligado? Isso sim deveria acontecer só em setembro ou só no segundo semestre, tá ligado? Nem podemos dar mês ainda porque só deveria acontecer no segundo semestre de 2022. Ou seja, se tudo saísse como planejado, se tudo saísse como eles estavam pensando, ainda ia demorar um bom tempo para isso acontecer, tá rapaziada? E ainda ia demorar um bom tempo sim. Para isso acontecer, nessa altura do campeonato, ou seja, no dia 29 de janeiro, já teríamos o Creative Team, já teríamos todas as equipes disponíveis, né rapaziada? Já teríamos basicamente um conteúdo bem interessante sobre o jogo, até o modo edição também já deveria estar presente. E como nada disso chegou até o momento, é óbvio que a lógica também, é assim como o Creative Team, o conteúdo de times e coisas do tipo também foram adiados, a Master League também deve ter sido um pouco mais adiada, né rapaziada? Até porque, por exemplo... Bom, moleque, mas o que tem a ver, cara? A Master League só no segundo semestre, por que também foi adiado? Porque, por exemplo, se ele já tivesse lançado o Creative Team e as equipes, nesse momento, hoje, no dia 29 de janeiro, eles estariam trabalhando em conteúdos do Rumo à Estrela... da Master League, tá ligado? Eles estariam trabalhando na Master League para soltar no segundo semestre, tá rapaziada? Ou seja, a Master League não estava pronta ainda, assim como o Creative Team não estava também, né? Por isso que eles não colocaram já no lançamento do jogo, e eles tiveram que lançar o jogo em cima da hora, com poucos conteúdos, porque nada estava pronto, o jogo estava sendo desenvolvido há mais de dois anos, não sei o que, tá ligado? Mas tudo bem, nada estava pronto, por isso que eles lançaram a versão demo, para depois ir disponibilizando os conteúdos no decorrer que ficasse pronto. Ou seja, o jogo lançou e eles estavam finalizando os trabalhos do Creative Team para sair no dia 11 de novembro. Isso iria acontecer se caso tudo saísse como pensado por eles. Só que como o jogo foi completamente detestado, é claro que antes de sair todos esses conteúdos, principalmente eles têm que dar uma correção para o jogo. Ou seja, antes de lançar o Creative Team, que já estava sendo finalizado por eles, obviamente eles têm que lançar uma correção para o jogo de fato ser melhorado, para aí sim pensar em lançar times, Creative Team, Rumo à Estrela e Master League, né rapaziada? De fato, o jogo sim precisa ser melhorado. Então, até isso acontecer, né rapaziada? Eles terão que adiar um pouco os conteúdos do jogo para poder estar finalizando todos esses pontos. Ou seja, nesse momento, tá rapaziada? Já que nada saiu como planejado e eles precisaram lançar emergencialmente uma atualização de correção, eles estão trabalhando, antes de tudo, na melhora da gameplay. Ou seja, nesse momento eles deveriam estar trabalhando na Master League para chegar no segundo semestre. Só que como nada saiu como planejado, eles estão tendo que trabalhar na gameplay. Ou seja, eles trabalharam na gameplay, assim que a gameplay for devidamente corrigida, depois, Creative Team, né rapaziada? E Creative Team só vai chegar lá para o meio do ano, quando necessariamente deveria estar chegando a Master League, para aí sim, depois disso tudo estar acontecendo, eles iniciarem os trabalhos na Master League, né? Se os trabalhos já forem iniciados, eles darem continuidade, entendeu? Então, basicamente é isso, né rapaziada? Então, devido a todos esses trabalhos que foram atrasados por conteúdos que mais emergencialmente, necessariamente, deveriam ter sido colocados antes, Então sim, é provavelmente esses tais conteúdos, com a Master League, com a Master League, com certeza serão adiados por mais tempo, tá rapaziada? Então assim que eles liberarem o modo Creative Team e também as correções da gameplay, sim, eles começarem a trabalhar na Master League no Master League, coisa que eles já deveriam estar fazendo nesse momento, caso tudo saísse como pensado. Então eu diria para vocês, cara, que seguiram essa linha de pensamento, a Master League só vai chegar só lá para o ano que vem, mano. Isso se tudo der certo, tá ligado? Isso se tudo der certo. Se eles lançarem a correção do jogo, se eles lançarem as melhoras da versão 1.0 vim e agradar as pessoas. Porque se isso não acontecer, o que vai ser feito, mano? Assim, mais uma vez, ter que trabalhar e ter que buscar a melhora da gameplay, para aí sim liberar o jogo completo, tá ligado? Então sim, rapaziada, se tudo sair como planejado, só no que vem devemos ter a Master League. Agora sim, mais uma vez, os planos derem errado, mais uma vez, tudo sair como... Tá ligado? Como uma grande surpresa para a Konami, por exemplo. Eles fazerem a melhor e, mais uma vez, a rapaziada não gostar. Aí, mano, puta merda, é capaz o bagulho só chegar em 2024, tá ligado? Lembrando que o eFootball também não será um jogo anual, mas será um jogo contínuo. Por isso que não se surpreendam caso venha a Master League, mas ela chegando apenas em 2024, tá ligado? Porque sim, será um jogo só que ao longo das temporadas a Konami vai atualizando. Então, pô, não temos previsão, vocês podem falar, mano, é Fútbol 2022, então vai chegar nesse ano com certeza. Nada garante, tá ligado? Pode chegar em 2023, pode chegar em 2024, dependendo dos conteúdos que eles forem disponibilizando e da aceitação da comunidade principalmente, tá rapaziada? Até porque, por exemplo, se eles lançassem esse mesmo jogo e a comunidade gostasse, desse um aval positivo, provavelmente nessa altura do campeonato já teríamos o Creative Team, já teríamos os times, tá ligado? Que é esse mesmo jogo que nós temos presente. Só que é claro que dificilmente a galera gostaria desse jogo, porque esse jogo está quebrado, tá ligado? Mas se sim, se eles liberassem esse mesmo jogo que eles liberaram, só que ao invés da comunidade detestar gostasse, desse aquele aval positivo e falasse, não, Konami, o jogo tá bom. E sim, eles já teriam disponibilizado tudo que era pra sair, tá? Na data correta. Mas como a galera não gostou, infelizmente deu no que deu, né rapaziada? Então sim, mano, Master League, uma estrelada sim, deve chegar, até porque é um jogo contínuo, então pode demorar dois, três anos, mas sim, deve chegar assim que o jogo for corrigido. Eu não sei falar pra vocês quanto tempo isso vai demorar, ou se isso vai acontecer, ou se, rapaziada, vai ter paciência pra esperar o jogo ser corrigido ou ser melhorado, mas o que nos resta fazer é esperar, tá rapaziada? Desse vídeo só pra dar uma, uma, vamos dizer, que uma luz pra vocês que estão esperando, querem informações sobre Master League e Master League, infelizmente, não tivemos mais informações oficiais da Konami falando sobre isso, só que eu desespero desse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre quando isso deve acontecer, tá? Infelizmente, como tudo que aconteceu no jogo, a Master League e o Mestral também sofreram os problemas de serem adiados novamente. Bom, rapaziada, quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo de UFL e Fútbol FIFA, você vai conferir todas as informações aqui, também não esquece de me seguir lá na buia, cara, tá aqui no vídeo na descrição, nós fazemos lives lá diariamente, todos os dias pra vocês, falando sobre todas, falando não, né, cara, jogando o pé, jogando tudo e se divertindo bastante, tá rapaziada? Então me segue lá, cura por aqui, até a próxima e falou!